E aí o da pra te matar o cara Matei Caô Dá pra eu ficar vivo? Eu vou pegar a carta desse moleque, vou pegar Vou pegar Oh, falei que eu ia, porra Vamos 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 lá. 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 Vai. Vamos lá. Vamos lá. Vai. 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 Qual é essa? Aqui que tá a lhama. Só vai, só vai, só vai. A lhama tá na esquerda ou não é? Deve tá ali. Não, não, tá lá pra cima, tá lá pra cima. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Esquerda, esquerda? Aqui! O cara tá parado! Tá parado! Não tá dando dano. Tá bugado. Tem mais aqui. Ah, ele já entregou. Vem pra cá, vem pra cá. Os caras vão subir ali. Aí, achei um, achei um. Aonde? Aí ó, tá marcada. Tá marcada. Aqui a gente tá ligado, né? Tô chegando. Vou entregar. O Peixoto vai entregar, o Peixoto vai entregar. Derbei! Derbei! Matei! Matei o Peixoto. Tô com a joia, tô com a joia. Tá com a joia? Uma! Ali ó. Ali ó. Ali ó. Mano, é só não morrer, velho. Tô com a joia. O cara, ele também tá. Ele lá. Vou subir. Está aí ele. Está aí ele, Kenji. Calma, calma. Tu vai deixar os caras aqui. Tem que subir. Tem que subir. Tem que subir. Cai, cai, cai. Matei! Tem que subir. Tchau, tchau, tchau. Mentira! O cara, subiu, meu filho! Não! Que legal!